Às vezes me perguntam se eu já fiz música para cinema. Todo mundo sabe que eu gosto muito de cinema. Escrevo sobre cinema também, tudo isso aí. De fato, eu gosto muito de cinema. Às vezes, acho que até um pouquinho mais eu vejo música. Mas pelo menos tanto quanto. Mas música para cinema a gente não deseja fazer e faz. Uma música você pode desejar fazer e você faz. Um livro você pode desejar escrever e você escreve. Mas você não pode desejar fazer uma música para um filme. Você tem que ser convidado para fazer a música para um filme. Pelo diretor, pelo produtor. Como eu não vivo esse meio cinematográfico, meio de televisão, moro aqui em Santos um pouco isolado, eu não sou conhecido dos meios cinematográficos. E como é um filho meu que lida com cinema, eu me convidava para fazer a música de um filme dele. O Dorico Mendes, meu filho, que já teve as grandes produtoras desse cinema comercial, o Croma Filmes e Fáton Filmes. E ele já tinha feito Sigilo Absoluto, com Michael Yorker, Jennifer O'Neill, feito aqui no Brasil, com a produtora dele e mais uma produtora americana. Ele dirigiu e foi co-produtor desse filme. E foi co-produtor também de um filme americano, Tomates Verdes Fritos, um filme que teve até muito sucesso. Enfim, ele era desse meio, fazer cinema publicitário, com o qual ele ganhou até muitos troféus em Cannes, do cinema publicitário, e tal, querendo se passar para o cinema, cinema, o cinema um, que a gente gosta. Ele me convidou para esses outros filmes, ele não me convidou para a nova, mas aí ele teve um outro filme novo, que ele quis fazer, e perguntou se eu faria a música para esse filme. Aconteceu que a história era de um livro do político José Sarney. Ele tinha ido a fazer um filme publicitário lá, no Maranhão, e com a firma, que o local de lá, que ajudou ele a fazer o filme, emprestou as máquinas, aquelas coisas todas, era um legado da família, aí ofereceram a ele fazer um filme do livro do Sarney. E ele me perguntou se eu faria a música. Eu fiquei um pouco inquieto, porque eu sou um homem ligado à esquerda, tenho um prêmio dado pelas mãos do nosso querido Lula, tudo isso aí. Fazer uma história do José Sarney, um político assim, meio problemático, meio discutível, tem gente que não gosta dele, mas eu perguntei, deixa eu ler o livro primeiro. Aí eu peguei o livro e li. Para surpresa minha, o livro era bom. Não vou dizer que ele era nenhum Guimarães Rosa, mas o livro era bastante bom, bem escrito, afinal o cara letrado gosta de ler, tem uma inoblidade na biblioteca, ele sabe escrever, isso é óbvio. E não fui só eu que gostei do livro, parece que na tradução americana foi um dos livros mais vendidos nos Estados Unidos. E não vou nem discutir o lado literário da coisa, o que eu achei é que a história era boa para cinema, porque é uma história de mar, de gente do mar, lendas do mar. E eu sou um homem ligado ao mar também, Maurinho Santos, todo mundo sabe que eu sou um homem do mar. Então eu achei que aquilo dava um bom filme, uma boa história para fazer música. Aí eu topei a parada. Fiz a música, lentamente, enquanto eles até faziam o filme, iam me passando as cenas. Você sabe que a música para cinema não é música para concerto, você não faz uma sonata, uma sinfonia, você faz pequenas flashes de música, pequenas musiquinhas que ilustram pequenas cenas. Então eu não precisei fazer muita música para o filme, eu usei pedacinhos de várias músicas minhas que envolvem muito o problema do mar, como o meu Vento Noroeste, por exemplo, que é uma peça pianística inteiramente voltada para o mar, para o Vento Noroeste Santista. Mas, não obstante, eu compus algumas obras, especialmente para o filme. Mas peguei muito pequenos pedaços de algumas músicas e calhavam o meio para certas cenas amorosas, certas cenas de mar, sobretudo. Tem uma famosa cena numa barca no mar, que tem aquela figura de mulher que era meio fantasma, que aparecia às vezes. Eu utilizei um pedaço, um trecho de uma obra minha chamada Ulisses em Copacabana, surfando com James Joyce e o Dolor Chilamur, que é uma música extremamente marítima. Tem um pedaço lá muito bonito, eu encaixei aquilo dentro da música, dentro do filme, digo. e isso em muitos momentos. Mas compus alguns trechos, especialmente para o filme. E, aliás, juntei tudo isso recentemente e fiz uma suite, como é usual em certas músicas de cinema, juntar todas elas em uma música e ir para concerto. Todas elas em continuidade. E essa peça, aliás, até já foi feita pela Orquestra Sinfônica Municipal O Toque de Santos, regida pelo Luís Gustavo Petri. Agora, foi um prazer muito grande eu fazer essas músicas, as novas músicas que eu fiz para esse filme. Sobretudo, uma delas, que é para cordas, ficou muito legal. Me desculpe, eu estou falando bem da minha própria música, mas o que eu vou fazer? E teve também uma outra referência a um navio fantasma, que eu estava particularmente inspirado naquele dia, porque eu acho que ela ficou muito legal com eu usar as duas trompas, que já é um instrumento meio que lembra concha, assim, lembra vento do mar, assim. Ficou muito legal aquilo lá. Falei muito aqui do filme e do próprio livro, mas acabei não dando o nome dele, que é O Dono do Mar. É um romance do José Sarney, feito em cinema pelo meu filho, Odorico Mendes, o que resultou num filme muito gostoso, que eu tive muito prazer de fazer a música para ele.